A SLC Agrícola, uma das maiores e mais eficientes empresas produtoras de soja no Brasil, cultiva em suas terras mais de 220 mil hectares desta cultura em todo o país. O investimento na qualificação de suas equipes empenhadas em garantir o mais adequado planejamento, alto rendimento operacional e qualidade nas operações é um diferencial da companhia, garantindo as melhores épocas de semeadura e colheita para as culturas de seu portfólio. A Fazenda Planalto, uma das 14 unidades da SLC Agrícola distribuídas no Brasil, alcançou em 2017 uma marca histórica para a empresa. Produtividade média de 74 sacas de soja por hectare em mais de 6.400 hectares. Recorde da empresa em 40 anos de história. Os excelentes números são em função das condições ambientais da região, investimentos nas mais modernas tecnologias agrícolas e o uso de processos padronizados. A inovação e as tecnologias de ponta sempre foram diferenciais da SLC Agrícola e acompanham a evolução da agricultura. Nesse sentido, cultivares modernas, adaptadas às condições de clima e solo, recomendações agronômicas, precisas e dimensionamento de equipamento adaptados à escala de produção, garantem excelentes patamares de produtividade e eficiência no negócio. A SLC Agrícola preza pela eficiência no seu negócio, produzindo grãos com qualidade, respeitando o planeta e buscando impactar positivamente as novas gerações. A SLC Agrícola preza pela eficiência no seu negócio, produzindo grãos com qualidade, respeitores de plantar eobilidade,